Boa tarde, torcida Tricolor. Novamente aqui no CT do Fluminense, na Barra da Tijuca, para poder falar com o técnico Abel Braga. Hoje ele deu coletivo, às 14 horas, foi adiantada, porque a ideia do treinador era não abrir o treino para que a imprensa transmitisse, ou visse qualquer tipo de estratégia montada para a final contra o Flamengo no Campeonato Carioca domingo. Na coletiva, o técnico falou, dentre outras coisas, acerca do time, ou seja, ele confirmou a equipe que vai a campo. Vai com Cavalieri, Henrique, Renato Chaves, os laterais serão o Léo, o Lucas, volantes, Orejuela, Wendel, e na armação para frente, Sornosa, Richarlison, Wellington Silva e o Henrique Dourado. Isso mesmo, o Henrique Dourado foi confirmado pelo treinador. Ele voltou recentemente, depois de uma lesão, ficou 13 dias fora, voltou agora no jogo de quarta-feira, conseguiu atuar sem nenhum tipo de limitação e foi confirmado pelo treinador. Além disso, o técnico Abel Braga demonstrou tranquilidade para falar da arbitragem. Mesmo que o Fluminense tenha sofrido um pouco com isso nos últimos jogos, o treinador se disse tranquilo para a final do Campeonato Carioca. Por fim, ele não acredita que o jogo vai ter lances mais polêmicos, porque para ele, a índole dos atletas, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, é de jogar na bola. Ele usou a expressão que não há brucutus em nenhum dos dois times. Então, a tendência é que o jogo seja jogado de uma maneira limpa e que a final transcorra da melhor forma possível para ambos os clubes. É isso, a gente volta a qualquer momento aqui do CT do Fluminense, dando mais informações a respeito do Clube das Laranjeiras. Um abraço, torcida!